Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Ó, nós estamos aqui no momento da criança. E, 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 vocês sabem de uma coisa? A gente já tem 300 mil! 300 mil! É! 300 mil amiguinhos que assistem a gente! Que legal, né, Cebolinha? Legal demais, amigo! Obrigada, hein, criançada! Continua assistindo a gente! Obrigada, criançada! Vocês são demais! Vocês são 10! Ô, Cascão, o que será que vai ter hoje aqui no momento da criança em planos? O que será? O que será? Olha lá, Cebolinha! Eu tô vendo um baita caminhão chegando! Uau! É mesmo, Cascão! Um baita caminhão! Que será? Nossa, Cascão! Que caminhão incrível! Uau! É muito grande! Olha só! Olha! É um caminhão barulho! Tem um monte de coisas lá dentro! Que caminhão legal! Que caminhão legal! Nossa, Cebolinha! Nossa, Cebolinha! Que caminhão legal! O que será que esse caminhão tá trazendo, hein? É uma entrega especial! Pro Cebolinha e pro Cascão! São vocês, meninos? Sim! Somos nós! Oi, meninos! Oi, meninos! Chegou a encomenda! Ai, obrigada, seu Zé! O senhor já trouxe a encomenda pra eles! De nada, Tio Cris! De nada! Meninos! Olha só que legal! Vocês vão ter que fazer um joguinho super lindo! E cada vez que vocês acertarem, vocês vão ganhar um presente! Tá dentro do caminhão! Vocês não vão nem acreditar! É super legal! Gente, eu quis fazer muito essa surpresa pra vocês! Porque eu fiquei muito feliz! Porque o nosso canal agora tem 300 mil inscritos! Oba! 300 mil, Tia Cris! 300 mil, Tia Cris! Que legal! Legal demais, meninos! Legal demais! Um beijo pra cada amiguinho nosso do Momento da Criança! Mua, 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 mua! Olha, e agora eu vou ensinar a vocês como que vocês vão fazer esse joguinho! Mas vocês vão amar, meninos! Eu tenho certeza! Vocês estão vendo aquele pacotinho em cima do caminhão? É, porque o caminhão tá lotado! Por isso que teve que pôr por cima, sabia? Vocês estão vendo? Então, cada vez que vocês colocarem certo uma pecinha daquela no caminhão, vocês vão ganhar um presente! Gente, o presente tá lá dentro, gente! É cada coisa mais fofinha, mais linda! Acho que vocês vão amar! Que legal, Tia Cris! Que legal! Vamos, vamos abrir então! Eu quero colocar a primeira pecinha! Tia Cris, Tia Cris, vamos brincar logo! Eu tô doido pra ver o que tem lá dentro daquelas bolas! Eu olhei lá dentro do caminhão! Nossa, eu canto muito abrir aquelas bolas, Tia Cris! Ai, Cebolinha, isso é muito curioso, hein? Nossa! Ah, mas tudo bem! Eu também não vejo a hora de vocês colocarem as pecinhas pra gente pegar as bolas! Tem cada coisa tão legal lá dentro, vocês não vão acreditar! Tô muito animada também, gente! Vamos começar? Vamos começar? Vamos! Então vamos lá! Olha só! Cada pecinha dessa daqui tem que ser encaixada nos buraquinhos do caminhão! São formas geométricas! Olha só que legal! Aqui em cima tem quatro formas geométricas! Triângulo, quadrado, o pentágono e o círculo, tá bom? Então, aqui também tem quadrado, tem uma florzinha com uma pétala um pouco mais compridinha e tem o triângulo! Então agora vocês vão ter que encaixar, tá bom, meninos? Aqui estão as pecinhas! Olha que legal! Um quadrado pro cebolinha, um quadrado pro cascão, um triângulo pro cebolinha, um triângulo pro cascão, um círculo pro cebolinha e um círculo para o cascão. Então, uma estrelinha que tem uma perninha... Ah, é uma estrelinha! Não é uma florzinha! É uma estrelinha, cebolinha! Aqui ela tem uma partezinha um pouquinho maior, que bonitinha! E pro cascão também! Olha só! E um pentágono pra cada um! Sabe por que chama pentágono? Penta! Lembra que a tia Cris já ensinou? Cinco lados! Um, dois, três, quatro, cinco! Penta! Penta campeão! Então, então, cinco lados! Cinco vezes foi campeão! Então, ó! Um, dois, três, quatro, cinco! Um pentágono para o cebolinha! Um pentágono para o cascão! Que legal! Vamos começar? Você quer começar, cascão? Quero! Eu quero começar, tia Cris! Eu quero começar! Por favor, deixa eu começar! Nossa, gente! Mas esse caminhão é lindo mesmo! Olha essas rodas! Que fortes! Uau! Isso que é pneu, hein? Barbaridade! E aqui? Olha, tem essa parte aqui também! É só do caminhão que tem! É muito legal, hein? Olha aqui! Nossa! Que lindo! E olha a parte de trás! Meninos, olha só o que espero vocês, hein? Ó! Um monte de surpresas! Eu quero que vocês acertem, hein, meninos? Por favor! Eu vou pôr o círculo, tia Cris! Eu vou pôr o círculo! Não vejo a hora de pegar uma bola daquelas! Eee! Consegui! Legal, cascão! Legal! Ah, e agora eu vou abrir o furgão para pegar seu prêmio, cascão! Que cor que você quer, cascão? Eu quero essa, tia Cris! Eu quero essa! Tem um negócio bem legal lá dentro! Ai, que legal! Cascão! O que você foi escolher? Ai, que medo! Medo nada, tia Cris! Medo nada! É muito legal! É muito legal! Eu vou abrir para você, cascão! Ai, olha aqui, cascão! É um besourão! Agora o Cebolinha! Tia Cris, eu vou pôr essa estrelinha! Essa estrelinha que tem uma perna mais comprida que as outras! Tá bom, Cebolinha! Vai lá! Vamos ver se vai acertar! Esse não! Esse não! Acho que é aqui, tia Cris! Oh! É! Entra! Entra, estrelinha! Entra! Entra, por favor! Preciso ganhar uma bola! Eee! Escolhe um, Cebolinha! Quero esse, tia Cris! Quero esse aqui, ó! Ó! Esse aqui! Pega e bame, por favor! Ai, é outro negócio de medo! Ai, mas vocês meninos gostam dessas coisas que assustam as meninas, né? Nossa, tia Cris! Você me deu uma boa ideia! Cebolinha não te deu ideia nenhuma! Ah! Esquece, tia Cris! Esquece! Que legal! Que legal, meu presente! Gente! Vou abrir pra você, Cebolinha! Ai! Outro bichão daquele! Ai! Ai, não sei por que vocês gostam desse bicho horrível! É porque nós somos corajosos! Meninos unidos jamais serão vencidos, tia Cris! Sei! Sei! Aham! Sei! Eu também vou pegar o meu, tia Cris! Eu também sou corajosa! Ai, gente! Ai, credo! Gente do céu! Como vocês podem gostar dessas coisas! Por que meninos gostam dessas coisas? Tia Cris tá com medo! Tia Cris tá com medo! Cascão, 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 meu amigo! Eu tive uma ideia! Vamos fazer uma colhida de bisoulos depois! Uau! Isso mesmo, Cebolinha! Vai ser muito legal! O meu bisouro amarelo! Contra o seu bisouro vermelho! Tia Cris! Tia Cris! Podemos pegar os outros plêmios? Claro que sim, Cebolinha! Vamos continuar! Tem muita coisa legal adentro! Bem melhor do que esse daí que tá na mão de vocês, hein? Vou pôr o pentágono! O pentágono de pentacampeão! O Brasil, Tia Cris, foi pentacampeão! Cinco vezes o Brasil foi campeão na Copa do Mundo! Por isso ele é pentá! Sabia, Tia Cris, que pentá é cinco dedos? Cinco pontas! Ó aqui, Tia Cris! Conta aqui comigo! Uma, duas, três, quatro, cinco pontas! É verdade, Cascão! Nossa, você entende tudo disso, hein? Você gosta mesmo de futebol, hein, Cascão? Nossa, que legal! Coloca lá, então! Êêêê! Consegui! Quero esse, Tia Cris! Por favor! Pega esse pra mim! Pega, é muito bonitinho! Ah, se é legal, vou abrir pra você! Que gracinha, Cascão! É um trem! Ai, que bonitinho! É um trenzinho que roda no trilho! Olha que legal! Vou dar uma cordinha! Ai, que bonitinho! Ele deve andar no chão também! Que fofo! Um trenzinho amarelinho! Muito bem, Cascão! Mais um treino pra você! Opa! Eu já tenho dois brinquedos! Tia Cris! Agora é minha vez! Vou pôr esse triângulo, tá? Esse triângulo tem três lados! Um, dois, três! Isso mesmo, Cebolinha! O triângulo tem três lados! Êêêê! Abre, Tia Cris! Abre, Tia Cris! Ô, Tia Cris! Deixa eu abrir o fogão uma vez! Tá, Cebolinha! Tenta abrir, então! Quero esse, Tia Cris! Quero esse, por favor! Olha só! Que fofo! Seu brinquedo, Cebolinha! Diferente! Ai, que lindo! Olha! É uma van! Que leva as crianças na escola! Ela também roda aqui, ó! Que fofinha! Quer segurar? Então segura! Ô, Tia Cris! Ele gila na minha mão! Que legal! Meu brinquedinho! Legal mesmo, Cebolinha! Que fofinho! É só dar a cordinha, né? Ah, parou! Ah, mas acho que é assim mesmo! E o seu, Cascão? O seu também gira? Olha, Tia Cris! O meu trinzinho também gira na minha mão! Que legal, né? Olha, que legal! Fofinho mesmo, hein, Cascão? Nossa, que gracinha esse trinzinho! Que legal, Cascão! Você ainda tem três peças? E já ganhou dois brinquedos, né? Que bacana! E essa bolinha também! Ainda tem três pecinhas! E já ganhou dois brinquedos! Que legal! Vamos continuar? É a vez de quem agora? É a minha vez, Tia Cris! É a minha vez! Eu vou pôr essa estrelinha aqui, Tia Cris! Essa estrelinha da perna comprida! Mais uma bolinha para o Cascão! É a minha vez, Cascão! Sou eu! Escolhe, Cascão! Quero essa aqui, Tia Cris! Essa aqui tem uma bolinha! Que sei lá isso! Quero muito! Quero muito! Tô pegando! Ai, que legal! Olha aqui, Cascão! Que legal! Que linda! É uma foquinha! E vem com uma bolinha! Nossa, que prêmio bom, hein? Que fofa! O que será que ela faz, hein? Tô tão curiosa, Cascão! Vamos ligar para ver o que ela faz? Claro, Tia Cris! Claro, Tia Cris! Dá a portinha, dá a portinha nela! É uma foquinha malabarista, Tia Cris! Que legal! Agora é minha vez! Vou colocar o círculo, Tia Cris! Aqui não é porque é um triângulo! Aqui não é porque é um pentágono! Ah! Mas eu acho que é aqui! E ainda mais, é verde! E aí, eu acertei! Eu acertei! Eu acertei! Mais uma bolinha bonita, Tia Cris! Qual você quer, essa bolinha? Quero esse, Tia Cris! E uma coisa alanjada lá dentro! Vamos abrir! Que fofo! Ai, que bonitinho! Olha aqui, cebolinha! É uma galinha! Que amor! Ai, que fofinha! O que será que ela faz? Vamos ver! Vou colocar a cordinha! Que gracinha! Ela balança asinha, além de tudo! Além de andar! Amei, cebolinha! Nossa, cebolinha! Que gracinha! Tá animada, hein? Não para de andar! Olha só! É muito legal, Tia Cris! É muito legal! Ela quer mimical, Tia Cris! Ela quer mimical! Vai para lá, vai para lá, golinha! Vai para lá! Ai, ai! Cebolinha, você é muito engravado! Eu escolhi o triângulo! Ele tem três lados! E aí! Quero esse, Tia Cris! Quero esse! Olha que legal, Cascão! Uau! É um skate! Nossa! Tem um moço aqui! Um moço muito radical! Ai, que legal, Cascão! Vamos encaixar! Bem fofinho, hein? Muito bem Legal, Tia Cris Legal Tia Cris, eu escolhi esse quadrado O quadrado tem quatro lados iguais Acho que é aqui Consegui, 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 Tia Cris Qual você quer, Tia Cris? Quero esse Que legal, Tia Cris Que legal, Tia Cris Ai, é um menino que está com muita fome Ele está com garfo Tem uma salsicha espetada no garfo E uma faca Ai, que graça, gente E ele também tem um skate Olha que legal Dá para encaixar Muito fofo Muito fofo, Cebolinha Tia Cris, Tia Cris É a minha última peça Eu acertei todos Que legal Eu vou pôr Será que vai ser o meu último presente? O meu último prêmio, hein? Tia Cris O que será? O que será? O que será? Abre, Tia Cris Abre o furgão Por favor Eu quero aquele azul Aquele azul que está no fundão Tia Cris Olha, Cascão Que lindo É um ônibus Deixa eu ver Nossa É uma van Uma van de levar as crianças na escola É um micro-ônibus Que legal, Cascão Que fofo Muito legal E o meu último É o pentágono Vou colocar Viva, Cebolinha Viva, Cebolinha Viva, 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 Viva Tô vivo Chifo, Parregudo Eeeh Só tem um, né, Tia Cris Pega lá pela minha Por favor Que legal, Cebolinha É um aviãozinho Uau É um avião Ou é um helicóptero É um avião Que fofura Olha só Isso aqui é a asinha dele, ó Que lindo, Cebolinha Nossa, crianças Quantos prêmios legais Que vocês ganharam Olha só O Cascão ganhou todos esses prêmios Muito legal Agora os prêmios do Cebolinha Que legal, hein Você gostou, Cebolinha? Eu amei, Tia Cris Esse canal é maravilhoso Eu também amei os meus brinquedos Cebolinha, Cebolinha Vamos fazer a corrida dos besouros Vamos Eeeh Ganhei, ganhei, ganhei Viva o besouro amarelo Viva o besouro amarelo Viva o besouro amarelo Eeeh, besouro E se vocês gostaram, Cianças Escreve Gostei Escreva nos comentários O brinquedo que você gostou mais Só um brinquedo Escolhe só um brinquedo Tá bom? Então tá bom Um grande abraço Até mais, pessoal Tchau 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 Tchau